meninas tudo bem com vocês espero que sim com a dica de hoje li é esse laçarote maravilhoso aqui ó tá foi uma sugestão da b na última aula todo mundo amou esse modelo e as meninas me pedir para poder estar trazendo o passo a passo dele aqui no canal é o que nós vamos fazer agora aqui eu não usei o lacinho da lateral a que é o laço folha e aqui eu já usei gente ótima inspiração para fim de ano em olha que escândalo aqui eu já botei esse detalhezinho da fita número 2 girando e aqui não tá tudo são detalhes agora eu fui com ele para o matemático olha essa estampa aqui que maravilhosa olha com o fundo branco da botei a chuva de pedra fiquei apaixonado agora a gente o que que isso aqui me diz olha isso aqui gente eu não tenho maturidade para isso aqui então vamos lá mas antes de você ir para o passo a passo tá deixe o seu joinha para o youtube compreender que o conteúdo é bacana e ativo o sininho caso você queira receber mais dicas aqui do canal prontinho meninas porque o assunto agora vai ficar sério nós vamos os materiais e as medidas e o passo a passo tá pra fazer esse laço eu usei o gabarito de onze centímetros gente esse aqui meu é de papelão tá vendo tô sem o de mdf ele eu não tenho esse gabarito aqui ó o link na descrição desse vídeo você vai achar como que eu fiz ele de papelão tá usei a base por essa base aqui ela é opcional o link dela também vai estar na descrição para vocês tá vocês podem usar base que você preferir e para o laço o laço da lateral também é opcional então essa medida aqui é se você quiser colocar aquele lacinho tá vendo esse aqui não tem ó esse daqui tem tá então se caso você quiser colocar você acrescenta não querendo não tem essa medida aqui tá que a fita número nove dezessete centímetros e meio serão duas partes eu vou fazer com o lacinho para acrescentar mais essa dica tá para o laço de cima que é esse daqui tá serão três ali ó três pedaços e da fita número 9 e 22 centímetros gente e para o amor invertido aqui vai se depender da fita que você vai usar para você vai usar duas ou apenas uma da fita número 9 de 33 centímetros tá fita número 9 lembrando que é opcional você pode usar uma ou duas bom vamos lá eu vou fazer o meio puxar esse aqui para cá porque esse daqui de 17 centímetros e meio de 28 nós vamos fazer o mesmo processo que é marcar o meio vai fazer isso aqui agora nós vamos fazer esse processo aqui tá vendo você vai pegar a cola de silicone ou a cola pega mil que também serve você vai fazer isso aqui 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 ó ó ok prontinho passei um pouquinho só gente muito pouca coisa ali dá para ver ó eu vou colar todos esses pedacinhos de fita da mesma forma passar um pouquinho de silicone ó tiquinho de nada tiquinho de nada tiquinho de nada e vamos fazer isso aqui nos cinco pedaços de fita tiquinho de nada tiquinho com todas as fitas ó coladas cinco pedaços eu vou deixar secando tá enquanto isso nós vamos para o amor invertido gente aqui eu tô usando quatro pedaços como eu falei é opcional se você for trabalhar com uma fita boa você pode usar só um tá vou marcar aqui aqui vou fazer ó trazer ponta sobre ponta e vou colocar um alfinete a fita que eu tô usando é a sandin 142 e essa daqui é a sandin portado são duas fitas maravilhosas mas eu quero valorizar o laço então eu coloquei dois pedaços ó eu vou trazer aqui tá vendo ó vou segurar tá ok pronto para alinhava o mesmo eu vou fazer com o outro lado marquei aqui alfinete ao meio trouxe ponta sobre ponta vou centralizar o alfinete aqui eu pego esse alfinete jogo para cá puxo a parte de baixo para cima e centralizou o alfinete ali tá agora eu vou segurar com o bico de pato então ficou os dois amoras certinhos ali ó do mesmo lado porém quando você vira ficar um sobre o outro agora nós vamos para o alinhavo vamos lá tá você vai pegar a agulha e linha eu uso a linha de pipa da visão tá agulha eu gosto da número 5 12 dois pontinhos antes dessa parte aqui sendo que aqui ficam as duas partes para cima esse amor invertido assim ele é o amor eu quero amor invertido a função desse ponto aqui é fazer essa volta então ó o mesmo ponto que você deve lá de cá você vai dar desse lado então ó um dois três três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze traz a fita na agulha que você consegue fazer isso aqui sem tirar tá vendo aí você puxa tá segurando segurando firme porque porque o alinhavo vai ficar retinho lá tá agora você vai endireitar e voltar ó que maravilha tá vendo ali ele sai todo arrumadinho certinho ok maravilhoso olha que lindo o mesmo eu vou fazer nesse aqui agora prontinho com as duas partes ó da linha avô feita certinho nós vamos unir com a cola quente então vou passar a cola quente vou fazer essa junção aqui ó só união olha como a linha avô fica certinho agora a gente vai fazer no outro deixa eu botar aqui o isqueiro só para dar uma base agora eu vou pegar as três partes do 22 cm tá nós vamos trabalhar com ele essa parte aqui é muito fácil esse laço mas tem que prestar atenção nesse detalhe essa parte aqui é a colada então ela vai ficar para trás se você fizer assim é o gravatinho tá vendo que a marcação ficou sobre a cola então o que que você vai fazer você vai pegar isso aqui ó tá vendo tá o gravatinho você vai virar centralizando tá a marcação na cola aí você coloca o alfinete aqui ok agora você vai vir aqui você vai dar aquela arrumada para ficar essa casinha que é do laço telhadinho que é do laço folha automaticamente ele vai encaixar ali viu o mesmo vou fazer aqui ó a cola a marcação tá vendo eu vou pegar essa parte aqui da marcação e vou virar a fita ali ó e vou fazer isso aqui feito isso eu boto o alfinete e vou arrumar aqui as pontinhas tá lá fazendo fazendo essa dobrinha aqui da folha ficando linda tá vendo ó novamente cola marcação centralizei agora eu vou virar ali ó viu não é difícil é super fácil vamos lá vou arrumar o último e nós já gravamos a montagem gente tá arrumei agora agora segurando firme tá vendo que ficou com essas duas abas abertas para cima eu vou tirar o primeiro alfinete aí eu vou encaixar esse segundo com essas duas abas para cima ó sempre marcação com marcação ali deixando aqui esse espaço aqui a fita métrica de um centímetro ali tá aí o mesmo segurando firme aqui o dedo eu vou fazer eu vou pegar agora tá vendo a mesma posição com a dobra para cima eu vou colocar aqui ó ele vai ficar gente me dá um bico de pato aqui para mim dar apoio você pode fazer isso aqui no final tá ó ajeitar aqui um pouquinho depois que você coloca os três o tamanho dele fica de seis centímetros tá então vamos pegar agulha naquela marcação que tá aqui ó você vai dar dois pontos nesse primeiro ó um dois três quatro dois 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 aqui ó vamos tirar o bico de pato agora nós vamos puxar linha fechando e puxando lá quando puxa automaticamente ele já vai franzir aí você vai pegar a agulha e vai voltar por dentro não vai precisar colocar a força não gente vai ter que ser com jeitinho tá você vai apoiar ela e vai voltar com a agulha fechando bem o meio viu eu não gosto de dar a volta com a linha não gente eu gosto de ponto limpo então ok agora nós vamos a montagem dele tá então você vai pegar ó a base vai passar cola quente e vamos colocar o amor invertido olha que coisa mais linda eu vou trazer ele colorido no canal tá agora você vai pegar que eu cola quente e vai colocar o laço aqui ó e vamos centralizar aqui ó costura com costura tá vendo para fazer o acabamento e aí ó e agora vai depender o seguinte gente você quer fazer o acabamento dele no arco ou no bico de pato eu vou aqui vou finalizar no bico de pato eu vou usar o bico de pato seis e meio ele já está encapado eu já deixei a borrachinha separada e já deixei a etiqueta também tá aqui para fazer esse acabamento como eu vou fazer uma chuva de pérola é eu vou usar a fita número 2 da sand 142 que a mesma que eu usei por dentro tá vendo a cor ficou perfeita e para o lacinho da lateral vou usar esse acabamento aqui então ó eu vou virar passar a cola quente e vou fazer o acabamento vamos lá desse jeito aqui arrumando passar mais um pouquinho de cola aqui eu só uso cola na lateral tá na primeira volta na segunda uso mais no ponto de acabamento tá no início e no final então cola quente agora vou botar o bico de pato a abertura do bico de pato sempre fica posicionada dessa forma aqui que vocês estão vendo tá essa parte de abrir sempre para essa parte da ponta abri passei o bico de pato ali agora eu vou dar mais uma volta a cola quente eu passo aqui perto do bico do pato giro porque eu vou bordar tá essa fita então ó vem cá atrás tá aqui no pontinho que eu passo o bico de pato corto do aquela selada na ponta pego aqui ó a fita passo cola quente abro e fecha lá e prontinho vou dar aquela arrumadinha nele básica né ó que lindo aqui eu vou desvirar um pouquinho e aí você pode abrir você pode fechar vai ficar o seu critério como que você achar mais bonito né gente agora nós vamos cortar aqui as pontas tá eu quero fazer isso aqui quer ver ó assim o primeiro o segundo e o terceiro para ficar as pontas embabada acho que eu posso até diminuir um pouco mais ó então primeiro o segundo o segundo o segundo e agora nós vamos selar a parte azul da chama e prontinho agora nós vamos lá sim da lateral então ó meninas as pontas já está prontinho agora ele vai para o o outro elemento que é o miolo e eu vou mostrar para vocês como que faz o lacinho da lateral porque ele é opcional é a mesma forma do lacinho de cima folha tá você vai pegar aqui vai botar marcação sobre a cola vai virar lá e vai botar o alfinete tá vendo ó aqui nós vamos arrumar as pontas tá aí você vai vir para o alinhavo ó um dois três quatro cinco seis seis pontos fechei puxei ó e voltei dessa forma aqui olha que lindo e agora nós vamos fazer isso aqui ó cola quente fita número dois tá vamos dar volta a primeira volta aí cheguei aqui atrás eu vou dar uma gotinha de cola quente vou segurar para dar a segunda volta quando chegar aqui você pode ir reto como você pode girar a fita para dar esse detalhe devido a ser pés pontada então eu cortei selei e vou colar lá esse lacinho aqui olha já tá maravilhoso mais um detalhe que eu vou colocar aqui aqui ó tá isso aqui vai ser um laçarote gente ó cola quente nas pontas agora eu venho aqui e centralizo ele só para dar mais um detalhe olha que escândalo gente isso aqui mesmo agora eu vou fazer o outro e vou fazer o outro e vou fazer o outro já volto com o miolo para mostrar para vocês meninas olha como ficou esse laçarote que escândalo gente ó fiz o chuva de pérola no meio vou deixar o link também na descrição tá e olha que coisa maravilhosa o meu Deus é muita paixão né eu já fiz o vermelho nem deu para mostrar aqui no vídeo tá vou fazer de outras coisas e vou trazer aqui para vocês verem vou fazer vermelho vou fazer ele amarelo vou fazer olha pra fim de ano vou arriscar nas cores mais pedidos também vou fazer o temático porque eu gostei tá tá aqui uma super dica espero que vocês tenham gostado que vocês façam bastante que vocês vendam muito mas acima de tudo que vocês acreditem acreditem que vocês sonhem que vocês corram atrás e que realize que Deus cada dia se capacite um beijo fiquem com Deus e até a próxima dica